Oi meu povo, minha gente linda e elegante e sincera, como vocês estão? Me contem por aqui tudo certo, tudo legal, graças a Deus, espero que por aí também. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu escovo meu cabelo. Como nos outros vídeos eu só mostrei, eu secando, eu vou mostrar como eu faço quando eu escovo. Me deu vontade de escovar, vou escovar, tá bom? E aí vou mostrar pra vocês o que eu uso, como eu faço minhas escovas, tudo certinho, tá bom? Vem comigo? Pronto, bora. É o seguinte, né? Eu vou fazer um teste desse Let's Fix aqui, que ele é pra maquiagem, mas a própria idealizadora do produto usa no cabelo, então eu não quero ver se ele faz algum efeito. Não sei se vai fazer, mas vou ver se eu sinto alguma diferença usando ele. Vou usar também o meu defrizante e protetor térmico da Belice, tá? Eu tenho o shampoo e o condicionador também dele, inclusive vou gravar um vídeo pra vocês usando o shampoo e o condicionador. E ele, né, o processo todo pra vocês, pra gente ver se faz alguma diferença usar só ele ou usar o shampoo e o condicionador junto. Eu acho que faz diferença, já vou dando spoiler aqui. Vou explicar pra vocês, mostrar pra vocês agora minhas escovas, né? Esses são os produtos que eu vou usar na hora que eu for escovar, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês as escovas que eu tenho e uso quando eu faço escova no meu cabelo. Essa daqui é a que eu mais... Meus cachorros pegaram minhas escovas... Meu cachorro pegou minhas escovas... Meu cachorro, quando era filhote, pegou minhas escovas e mordeu, então vocês vão ver que todas... Só tem uma que ele não mordeu, porque ele até mordeu, mas não fez o estrago que fez. Mas que tem o cabacinho mais fofinho, né? Mais... Molinho. Então não reparem na situação física das escovas. O importante são as cerdas, e as cerdas estão boas. Todas são assim, tá? Com cerdas misturadas, outras cerdas mais molinhas e cerdas mais durinhas, que são pra esticar o cabelo, né? Então... Minha intenção era esticar, sempre foi esticar. Então, eu só tenho escovas que esticam, que dão tração pro cabelo. Que fazem com que na hora que a gente seque, o cabelo fique preso à escova e vai deslizando conforme for secando os fios. Tenho essa daqui, que é um pouco menor, que é no mesmo estilo dessa de cá, tá? Tem as cerdas molinhas e as cerdas durinhas também. Tenho essa outra aqui, que é quase do mesmo tamanho dessa, porém, essa daqui tem a cerdas mais molinha. Tenho essa fininha, que a cerdas é mais molinha. E tenho essa outra fininha, que é a única das quatro que essa parte de cima aqui de dentro é de cerâmica, não de metal, como todas as outras. Tá vendo que essa daqui é metal, porque essa daqui dentro é cerâmica, não é de metal. E é mais durinha do que a outra, a minozinha. É ótima pra fazer aqui a frente, pra esticar a frente. Mas, no geral, eu uso essa daqui pra secar o cabelo todo, e essa daqui pra fazer a frente esticando. Essas outras aqui, eu uso mais nos cabelos, no cabelo de minha mãe, ou no cabelo de quem eu faça por ventura, né? Mas essas duas são as que eu mais uso e são as que eu vou usar hoje, tá? Com vocês. Vou passar o eletifixo. Ela disse que é bem pouco, tá? Pode passar muito não. Pronto. E agora o protetor térmico. Pronto. Pronto. É bem cheiroso isso daqui também. E agora eu vou repartir. Pronto. Acabou devidamente repartido. Agora eu vou começar a escovar. Eu pego mechas. Assim, dessa quantidade, mais ou menos. Prendo o restante. E... Adiciono a escova na raiz. E agora eu vou começar a escova na raiz. E agora eu vou começar a escova na raiz. E agora eu vou mostrar pra vocês como a saída dessa escova, ela segura. Olha os fios, tá vendo? Estão vendo como ela segura bem? E agora eu vou começar a escova na raiz. Eu gosto de ter uma escova assim de desembarassar. Pra tirar qualquer nó que possa ter criado, né? É preciso de vez em quando parar, né? Pra sentir se o cabelo já tá realmente seco. E olha a diferença de quando eu só seco. Pra quando passa esse cabelo ficar bem mais liso, bem mais solto. Eu prefiro deixar o cabelo secar naturalmente. Ou só bater o jato do secador. Porque ele fica com mais volume e mais pesadinho. Assim, meu cabelo, quando eu escovo, meu cabelo fica muito fininho. E, consequentemente, eu perco o volume. Vamos para a segunda repartição. O mesmo processo do outro lado. Separa e mexe assim. O mesmo processo do outro lado. Esse lado de cá eu sempre acho mais fácil de fazer o processo. porque é melhor pra segurar a escova. A posição de segurar a escova é bem melhor do que... do outro lado. Vamos à frente. Aqui na frente eu não uso essa escova grande. Eu uso a minosinha porque... Eu dou uma atenção melhor para a raiz. Porque aqui é o que eu vejo que eu tô fazendo. A parte de trás não vai fazer. Aí eu estico primeiro a raiz com essa daqui e depois eu faço a ponta com a maior. Eu não quero perder o que tem. 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 Pronto. Sempre dou uma emborcada nas pontas. E uma reforçada aqui na raiz da frente. Então... Se eu não usar a chapinha, ia aparecer aqui depois com o cabelo finalizado dizendo que foi por conta da escova, eu estaria mentindo. Né? Inclusive, eu vou até soltar ele pra vocês. Tá marcadinho porque eu prendi, né? Mas eu vou soltar ele todo pra vocês. Pra vocês verem como ele fica só na escova. Bem diferente, né? De quando só seco. Porque ele fica bem menos volumoso. Com brilhos. Bem brilhoso. E bem soltinho. Ó. Bem soltinho. Bastante movimento. Aí, agora eu vou emborcar, né? Com a chapinha as pontas. E aqui na frente eu vou dar uma reforçada. Eu não vou passar a chapinha no cabelo como eu passo normalmente, tá? Eu só vou emborcar as pontas mesmo. Só isso que eu faço, ó. Só isso que eu faço, ó. Não vou passar na raiz, não. Porque o cabelo já tá... Liso. E eu não tenho como fazer uma escova modelada. Porque... Eu não sou profissional e tô dando no meu próprio cabelo. É bem mais difícil, sem dúvida. Como eu acelerei, né? Leio pra vocês. Levou ao todo, pra eu escovar o cabelo todo, uma hora. Agora, emborcar as pontas é questão de uns 10 a 15 minutos no máximo. Assim. Eu dou uma emborcada assim, bem... Emborcadinho mesmo, sabe? Bem marcadinho. Porque até eu acabar o cabelo... Já desceu. Só fica mesmo na ondulação. Bem pouquinho na ponta. Pronto. Tá aqui. Esse é o resultado da escova. De quando eu dou uma escova no cabelo, ó. Como ele fica bem mais leve. Com mais movimento, tá vendo? Eu gosto bastante de escovar. Mas o problema de escovar é isso aqui, ó. E não é porque meu cabelo tá descolorido não, tá? É porque realmente... Causa atrito no cabelo e... Consequentemente sai mais cabelo também. Parte mais. Por isso que eu prefiro deixar ele secar. Quando eu vou dar chapinha, deixar ele secar naturalmente ou só bater o secador em vez de escovar. Mas é assim que fica repartido no meio, liso. Porque da última vez que eu fiz ele assim, liso, tava repartido de lado. Mas é isso. Este é o meu cabelo. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Não se esquece de deixar seu like. Isso me ajuda muito. Faz com que o YouTube entenda que vocês estão gostando do conteúdo e recomende pra mais e mais pessoas. Não esquece de comentar aqui embaixo pra mim o que é que você achou, né? Do resultado do cabelo escovado. Olha como ele balança bem mais. Eu gosto de quando o cabelo tá escovado. Mas tem, né? A questão do ônus de que leva bem mais tempo e mais trabalho. Compartilha pra geral. Compartilha pra quem você quer que veja este cabelo magnífico. Eu sei que meu cabelo é lindo. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau! Tchau!